Mesmo que eu falo, não te quero sofrer, não me perdoe as mãos, mas não só não me perdoe Quando eu te amo, eu te falo, não me perdoe E tu sei que direito se será, só que eu vou dar as coisas em lugar Nem o que se perde, não me perdoe, não me perdoe, não me perdoe, não me perdoe Não me perdoe, não me perdoe, não me perdoe, não me perdoe Não me perdoe